Música A audiência pública na Câmara Federal em Brasília vai discutir a situação dos servidores públicos contratados sem concurso que deverão ser demitidos de acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal. A saída para reverter essa situação é a aprovação no Congresso da PEC 54. Desde que o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a lei que dava garantia jurídica a mais de 11 mil servidores públicos do Acre admitidos sem concurso, a preocupação com uma possível demissão em massa motivou a mobilização da classe política do Estado em defesa dos servidores. Antes de tentar algum recurso junto ao STF, a Procuradoria Jurídica do Estado aguarda a conclusão da modulação da sentença que vai definir os critérios para a demissão ou não dos servidores. Nesta terça-feira, o deputado Moisés Diniz, que lidera um comitê em defesa dos servidores, anunciou a realização de uma audiência pública na Câmara Federal para reforçar a luta em defesa da proposta de emenda constitucional que poderá regularizar a situação desses servidores. Na Comissão de Trabalho e Serviço Público haverá uma audiência pública com a presença de sindicalistas do Acre. Nós vamos levar deputados do Acre e presidentes das principais câmaras, como Cruzeiro do Sul do Aracá, Feijó, Sena e Rio Branco para a gente, então, fazer o debate final na Comissão de Serviço Público e Trabalho e, a partir daí, ela tramitar para a CCJ e, em seguida, para o plenário. Outros estados da federação também têm interesse na aprovação da PEC que resolve o problema dos servidores sem concurso, porque estão em situação semelhante à do Acre. A proposta de emenda constitucional que regulariza a situação de servidores públicos admitidos sem concurso está parada há quase uma década na Câmara Federal, por ter sido rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça. A bancada federal do Acre se comprometeu em fazer alterações na PEC e trabalhar para que ela seja colocada em votação. Caso a bancada federal do Acre não consiga avançar com a aprovação da PEC, o Comitê em Defesa dos 11 mil Servidores promete fazer uma mobilização em nível nacional para colher assinaturas em favor da proposta. Se a gente sentir necessidade, nós vamos, então, iniciar uma campanha no Brasil via internet para chegar a um milhão de assinaturas, porque está provado que a maioria dos políticos no Brasil só trabalha na pressão. Música 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 Música